Tirar o casaco? Sim. Eita, tá difícil. E aquela mochila lá no chão? Mas por que você jogou ela no chão? Hein? Não é lugar de jogar no chão? Nossa, que trança bonita que você tem, né? Quem fez essas tranças tão giras? Mariana. Quem? Mariana. Mariana? E esse negócio aí na sua mão? O que é isso na sua mão aí? Pai Natal. Pai Natal? Deixa eu ver. É pra Karina pintar isso? Nós temos que pintar ele? Mas eu não vou pintar ele de vermelho? E o papel é vermelho? Aí vai ficar muito vermelho. Nós vamos ter que pintar esse Pai Natal de rosa, Karina. É meio que ficou precórdia na cabeça, né, velho? Olha, gente. Eles mandaram o Pai Natal pra pintar, mas mandaram o papel em volta do Pai Natal vermelho. Tinha que ser branco, velho. Não, não vamos abrir. O quê? Não, não vamos abrir, não. Quando a vovó chegar, a vovó vai te ajudar você a pintar isso aqui, tá bem? Galera, tá começando mais um vídeo. Chega no like. Deixa o like, que é muito importante o seu like, tá bem? Deixa o seu like aí. E a minha mãe tá vindo aqui em casa, que a minha mãe vai ficar com ela. Vou falar baixinho, porque ela já percebe. E eu e a Natália temos que ir comprar alguma coisa, entendeu? No shopping. Aí, é mesmo coisa importante, não é passear, entendeu? Se fosse passear, a gente levava ela. E minha mãe vai ficar com ela aqui em casa, e de repente a minha mãe já pinta aquele trabalho ali, aquele Pai Natal. Ela já deve estar chegando. Eu cheguei mais cedo do trabalho, e a Natália tá vindo com a minha mãe. Mas fica quietinha, tá? O que é isso, hein? Do líder? Ou do áudio? Ah, do áudio, né? O que é isso? Minha passagem. Para onde? Para o Brasil. Sério? Para o Brasil. Sério mesmo, hein? Ah, o carinho deve ser ficar calado. Ah, moço! Fugiu. Isso é para a senhora fazer agora, pintar com ela o trabalho. É sim. É sim, né, Natália? Só que eu não entendi isso aqui, é para você ver. O papel é vermelho, e como é que vai pintar a roupa do Papai Noel de vermelho? Já deu um abraço vôo, um abração, né? Vai ficar muito estranho, não é? Tudo vermelho. Eu vou pintar esse Papai Noel de rosa, mano. Viu o cabelo dela? Pergunta ela quem que fez. Pergunta ela. Quem fez isso? Mariana. Mariana. Não, foi a Mariana que fez, e ela arrumou a trança que eu fiz. É porque eu fiz uma trança hoje de manhã na Karina, só que eu amarrei e fiz uma trança em cima daquilo. Foi eu que fiz. Aí a Mariana pegou e consertou o cabelo dela, falou, vamos fazer uma trança. É a educadora dela. Né, Karina? Ô, mãe? Mas você quer salvar o Brasil mesmo? Ou você está de brincadeira? Vai mesmo? Vamos lá. É a passagem. Papai. Papai. Quanto foi essa passagem? Vou pintar. Mas só vai nesse, vem aí. Mãe, eu vou pintar. Brincar? A vovó vai pintar já. Dezembro, Portugal vai ficar meio sobra. Uma imigrante a menos, hein? Minha mãe a menos. Então. Vou passear. Mas ela só vai passear também. A tristeza de vocês, ela só vai passear. Ela vai voltar depois quando? Dezoito de fevereiro. Dezoito de fevereiro. Ela só vai lá passear. Curtir, né? Você vai estar com dinheiro, hein, mãe? Gastar mil e tal na passagem para ir passear. Na época, cara, no Brasil. Pensa. Também seis anos. Tem que ver minha mãe, né? Tem que ver minha mãe. Vai. Vai lá, mãe. Pintar o trabalho. Minha mãe vai ficar agora pintando o trabalho com a Karina e nós vamos sair. Uau, a Karina vai pintar com a vovó. Vamos ver para caprichar no desenho, tá? Se eu não sei pintar, a Karina também não sabe. Vai ficar mesmo, amor. Pai Natal. Pai Natal. É, a vovó vai ajudar a pintar. Tá bem? Pai Natal. Eu quero bem bonito esse desenho quando eu voltar, hein? Espera, meu amor. Espera aí, amor. Olha aí o Pai Natal, ó. A Karina ia gostar dele, hein? Tem até neve, mano. Será quanto que é isso? Nós vamos comprar um desse? Bora, galera. Sabe? Sabe? O que nós vamos fazer aqui? Nós não ia no shopping? O que nós estamos fazendo na loja do Tingling? Não, eu saí de casa para ir no shopping, né? Tá ligado? Aí nós agora vinhamos na loja do Tingling. O que é isso? Pantufinha para a Karina? Ela não usa muito. Ela não gosta, você sabe? Assim para a Karina, eu acho que é mais ou menos assim. Só que olha o preço aqui no chinês. 13 euros está mais caro que no shopping, né Natal? Está um absurdo. Nós passamos aqui para ver se tinha baratinho. Porque é uma coisa que ela vai usar uma vez só na festa, sabe? Na festa de Natal. Olha isso aqui, que engraçado, mano. Isso é para... Muito isso, muito lindo. Para dançar. Sim, sim, mas é engraçado, né? Como é que é a dança? Sei lá. Não, o que tu fez aí agora? Espanhola, né? Sei lá. Mas pelo menos a saia temos que comprar. Temos que comprar algumas coisas aqui para a festinha da Karina. Fechou, meu irmão? Tem aqui, olha aqui. Temos que comprar uma saia assim, galera. Para a Karina. É que ficou a saia? Dourada, aqui. Amarela. Amarela, dourada, não? Dourada e amarela é a mesma coisa, meu. Como não é? Dourada é como, Natalya? Não, isso é amarelo com brilho. Desculpa lá. Ah, sim, dourada. Isso é dourada. Isso é dourada. Isso é prateado. É tipo cromado, né? Prateado, sei lá. Uma coisa assim. Mas sei lá. Para mim, amarela e dourada é a mesma coisa, amarela. Que cor que é o ouro, Natalya? Que cor que é o ouro? Amarelo. Dourado. Amarelo, dourado. Olha aqui, isso aqui. Isso aqui é o que cor? Apesar disso aqui é lata, né? É falsificado, né? Isso aqui não é ouro. A Natalya não está com dinheiro para usar ouro. Quanto, quantas saias ela vai já ter? R$3,50. Não pode usar a saia do ano passado, não? Mas temos em casa, né? Tem azul e tem o valor. Ah, tem mais um monte. Todo ano eles pedem uma saia diferente. Daqui um dia ela vai estar com uns 20 anos na creche usando a saia assim, olha aqui. Essa que dá para você, né? Olha, tem a lista aqui, olha. Só para vocês, olha. Camisola, manga comprida, branca. Isso não vou comprar no shopping, né? Camisola é uma camisa. Para mim, camisola é aquele bagulho de dormir. Está aqui uma saia tulha amarela. Coroa de princesa dourada. Frasco pequeno de tinta. Rolo de fita cetim vermelha. Folha A3 de eva dourada. E calçado. Essa é a tecida. Para tecido? Essa é para tecido. Olha, essa é pequeno. Tecido. Isso não é tinta para tecido, mano. Isso é tinta guacho. A gente pergunta os chineses, eles não entendem muito bem. Ele falou, tinta para tecido. Tinta para tecido. É? 5,95 euros essa tinta aqui. 5,99 euros. Nós vamos ver se acha lá no próprio supermercado, que às vezes costuma achar, né? A saia vamos levar. A tinta não. A tinta vamos olhar em outro lugar. Acho que até na Leroy, se calhar, a gente acha mais barato essa tinta. Eu não sei onde vende essa tinta de tecido, mano. Olha, que teimoso. O sapato não tem aqui. Sim, tá assado. Vamos olhar no shopping. Coroa dourada, Nantana. Dourada. Coroa de, tipo, princesa. Fechou? Uma coisa? Cadê a coroa? Pois é, mais ou menos assim. Aqui, amarelo aí, ó. Essas amarelinhas, assim mesmo aí. Com brilho, não? Mais ou menos assim, tá bom. Galera, nós achamos uma sim, tá vendo? Mas essa é tipo de rainha, né? Mas também acho que serve. Porque é de plástico, né? Tô procurando uma coisa de plástico. Achamos uma ali de ferro, mas de ferro pra criança. Acho que não é boa ideia, não. Só tem... Praça tem prateada, galera. Não tem dourada aqui, não. Não vou ter que olhar em outro chinês. Vamos ver. Vamos ver outro chinês, né? Porque lá, por exemplo, a gente precisa de ver a tinta ainda, senão eu não achar. Talvez amanhã. É, talvez amanhã nós ainda damos uma olhada ainda. Essa é bonita, né? E é... Sei lá. É legal, acho que assim, né? Sim. Aquelas de ferro não é muito bom, não, né? Que eu falei aqui. Aquelas... Sei lá. Vou dar uma olhada em outro lugar. Galera, compramos três coisas no Chingling. Compramos a saia, né, Natália? A saia, a fita... E mais o quê? E a folha eva. Agora temos que ver ainda... A tinta éramos pra nós comprar aqui, mas ainda é como vamos olhar em outro lugar. Quem sabe a gente não acha a tinta mais barata. Tem um vidrinho de tinta cinco euros, mano. Muito caro o bagulho, velho. Cê é louco. Que tinta cara. Né? Nós vamos ficar pobre, mano, com essa caixa assim, velho. Não, quer dizer, nós vamos ficar mais pobre do que nós já somos, velho. Aí, loira, quer colar no McDonald's? Aham. Quer, né? Mas não vai, não. O filho tá de dieta. Agora eu tô focado. McDonald's? Tu já não me quebra mais a minha dieta não, parceiro. Agora eu sou mais forte do que você. Tá bolada, meu irmão? Tá bolada? Tá bolada? Eu não levo um vestido assim pra ela. Uma coisa assim. Assim é giro? Pra dar de presente? Galera, a Karina foi convidada pro aniversário de uma menininha de três anos e a gente tá procurando um presente pra dar a ela. Uma bolsinha também, de repente. Não é feia, não é feia. É giro, dourado. Macacão, é giro? Essa é a jardineira que fala no Brasil. Quanto é isso aí? 13 euros. É giro? Pra casa é giro. É bom pra dar de presente. Tem a blusa? 10. Isso, 13. Giro. Gostei também dessa calça aqui, ó. Da Elsa. 15 euros. Né? Gira? Bora. 15 euros? Bonita. Nossa, ela tá um feinha. Não é feinha nada, é giro. Eu gostei. Feinha, não é feia. Entendi, feinha. Malheu essa, essa tá quentinha. Não, isso não, isso é pano, né? Quanto é isso? 8. 8 euros. É bom, se você vem cá ver uma coisa, você vai gostar. Essa é. Olha isso. O que você acha? Eu já vi, eu já vi. Eu nunca tinha visto. E na frente também. Tem luz, mano. Aí deve ter uma bateriazinha, né? 22 euros essa blusinha. Só por causa das luzes, né? Bem engraçado. Bem engraçado. Tá onde? Galera, eu tô indo pra casa. Graças a Deus. Eu tô deixei da sacola, ó. Hã? O que é a sacola? A chave tá na minha mão, vem. Pega, vem. Obrigado. Compramos fralda pra Karina. A Karina ainda tá usando fralda ainda. Usa pouquinha, né? Mas ainda usa ainda pra dormir, pra essas coisas assim, sabe? Pra andar no carro também, porque às vezes ela já mijou na cadeirinha do carro. Karina! O que é que você comeu, Karina? Eu morrendo com macarrão, tá aqui. Eu ia fazer macarrão, mas eu tinha aqui. Você comeu macarrão? Tá na promoção? Você fez xixi? Sim. A avó te colocou pra fazer xixi? Sim. Coloquei. Ela pediu? Pediu não, mas eu perguntei não. Porque ela tava sem fralda. Ah, muito bem. Aí primeiro, ela falou, querida, eu não quis fazer. Aí eu também deixei uma bocada, foi comigo. Falei, cara, se ela fizer xixi, o bicho vai pegar ela. Não pode fazer xixi não. Olha, não vem falar não, porque a sua filha não dá pra brincar comigo não. De laranja? Mas ficou bom. Eu quero do jeito, ela quer de outro. Ela que dá o lápis, sei lá. Ali, a baba. A baba do papai não podia ser pitada, mas ela se esmoda, ela chora. Quer que pinta? Ui, vou fazer o que? Não, Karina. Tá bonito, tá? Tá bonito, tá bom. Tá giro, papai Noel. Não dá pra brincar com a Karina não. Tá giro, tá giro. Tá giro aí, a vovó que fez. O papai Noel é o diferente. Vale, põe isso tudo, deixa que você reche no vasilho. Tá muito bonito. Tá bonito, Karina. Quem que fez? Quem fez? Foi a vovó? Muito bom. Muito bom. Essa fralda é da bebê. Não é da Karina não? Karina? Karina? Você provou a sua bermuda? Vamos provar. Comprou uma bermudinha pra Karina. Tava 9 euros, voltou pra 6,99, pra ir ali na festinha. Né? Só que ela vai usar a bermuda em cima de uma leg, sabe? Bermuda em cima de uma leg, uma leg bem bonitinha. E ela tem calça pra usar com isso, a bermuda? É uma leg, né? Tipo, essas colãs dela que ela tá usando aí, né? Vai, experimenta dela, a bermuda, pra ver. Porque eles vão não ficar bom. Porque nós e a Natália, nós vimos uma bermuda dessas pra 3 anos, galera. Só que a Natália pegou uma de 5 anos. Porque a Natália disse que a de 3 parecia que ia ficar pequena. Entendeu? E mãe tem o tato pra experimentar as coisas, né? Então vamos ver. A Natália pegou uma de 5 anos. O que você acha? Tá engraçado, né? É, realmente a de 3 ia ficar pequena, tá? Não ia? Não pôs, não pôs. Parabéns, irmão. Tu tem razão. 5 anos ficou mesmo boa. Você acha que ficou bom ou não? Ficou, mas aqui parece que tá muito... Largo, né? Mas aqui ficou bom. E se comprasse a de 3, aqui ia ficar apertado. Pra usar com cima da leg não é feio não, mãe. Tá giro pra usar isso na leg, Natália? Tá giro, não precisa ficar coladinha na coxa. 5 anos, galera. Muito boa. Se fosse a de 3 ia ficar pequena. Você via? Tinha que ter a de 4. A de 4 anos. Mas não tinha? Ó, 5 anos. Não tinha a de 4 anos. Karina, põe aqui que isso é pra levar pra creche. Põe aqui dentro. Isso era pra você ter separado e deixar guardado. É porque deixa na mão dela e ela já destrói. Então eu espero um pouquinho. Vamos distrair ela e depois guarda isso. Só distrair ela não vai estragar, não. Bora. Bora jantar. Tô com fome. Nossa, até agora no jantejo. É 8 horas da noite. Quase 9 horas. Karina já comeu o macarrão. Cheio da loja suja. Não fizemos nada. Comi o pão direto. Eu tô falando, a Natália comprou frango assado. Pra ele. Franguinho assado, tá vendo? Vamos lá. Mas eu não vou comer frango assado não. Sabe o que eu vou comer, né? Vocês já devem imaginar. Um pezinho de porco e um pezinho de boi. É sério. Você me tira, Limão? Um pezinho de porco e um de boi no forno. Assadinho. Fica muito bom. Só coloquei agora. Vou ter que esperar uma hora mais ou menos pra ficar pronto. Olha lá. Não foi exaçando. Vou até abrir aqui pra ver. Se não tá muito quente. Acho que não. Olha lá. O de caia é o de boi e o de lá é o de porco. Fica bom no forno. É sério, galera. Fica muito bom, mano. E o arrozinho? Tu vai comer com o arrozão? Vou comer com o pau. O seu trabalho tem coxinha da arroz que vai ao seu trabalho. E salada? Ai, não tô fazendo ela. Tia, mãe. Tia. E o jantar dela é pão com frango. Pra casa é bom. Karina, cuidado que isso é molho de picante. Molho de pimenta. Tu não vai desvarder sua boquinha. Tu tá comendo franguinho? Ela quer pôr o molho lá pra você, Nadal. Deixa ela lamber pra ela provar. Põe o dedinho lá e prova. Eu tenho que deixar ela provar, senão ela vai ficar querendo mexer e deixar ela provar e ver que é ruim. Prova, bebê. É gostoso. Passou no frango. Mas preciso pôr no frango mesmo, né? Come, Karina. Essa mulher é carnívora, galera. Esse aqui, ó. Passou? Não, esse eu já não preciso abrir, não. Carnívora. Tu não. Eu não. Não. Galera, vocês não estão entendendo nada dessa garrafa ali, mas... A garrafa tá de quê, Karina? Deixa ela aí, ó. Não tá de castigo? Tá aqui. Não, dentro da máquina não pode, não. Senão vai estragar a máquina. Põe ela de castigo lá. Põe ela de castigo, não tá? Deixa eu ver, Dodói. Olha o que ela fez na mão da Karina, galera. Mostra a mãozinha. Olha ali. Põe a mão da Karina aqui, ó. Na tampa aqui, ó. A Karina tava brincando com a garrafa. Né, Karina? Cadê? Como é que abre ela, Karina? Aí a Karina botou a mão aqui assim, ó. E apertou ela mesma, apertou aqui a tampa assim, ó. Aí prendeu a mãozinha dela mesma assim, entendeu? Aí nós pusemos a garrafa de castigo. Tá de castigo a garrafa, né, Karina? Tá de castigo. Pronto. É, não, não, não. Machucou. Olha aqui a mão. É, machucou a mão da Karina. Aí a Karina agora pôs a garrafa de castigo. O que você tem a dizer, Natan? Ela tá com medo de leão. Tá de castigo a garrafinha agora. Tá bom, chega, chega. Põe a ideia de castigo. Depois nós tira ela daí. Xande, dá um oi aqui no vídeo. Aí, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu vou jantar. Natan, você tá terminando de jantar, tá? Quer dizer, eu vou jantar ainda não, né? Tenho que esperar ainda mais uma meia hora, hein? Pra ficar pronta ali a minha comida. Mas vou finalizar esse vídeo por aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário. E até amanhã, se Deus quiser. Tamo juntasso. É nóis. Ah, e deixa o like, se você ainda não deixou o like no vídeo. Fui.